O Thiago sempre me procurava aos 45 minutos do segundo tempo. Uma vez ele me procurou, faltando um mês pra luta, Douglas. Estava pesando 93 quilos, só que ele lutava até 84. Ele, não, não, Thiagão, essa luta é 7x7. Falei, manda foto pra gente ver. Cara, o abdômen seco, velho. Quando foi na segunda-feira de manhã, ele mandou uma mensagem. Não, não, precisei pra dar uma promessa minha aparecida. E o peso, como que tá? Bateu 8x7. Falei, cara, sem chance pra pesar sexta-feira 7x7. Ele foi dormir com 7x9, tio. E eu mandei mensagem pra ele, quem respondeu foi a Débora. Ele falou, meu, ele tá na sauna, não vai dar, tio. Porque daqui a pouco, daqui 40 minutos é a pesagem, né? Falei, Dé, o que que tem aí na sala pra ele comer? Ela falou, não tem nada, só tem minhas besteiras aqui. Falei, é isso que eu preciso. Falei, tem todas as roupas dele aí? Blues, é isso? Ela falou, tem. Ela colocou e eu falei, faz ele comer as besteiras. É um puta contraditório, porque o cara precisa perder peso só fazer ele comer. Só que o metabolismo dele, tio, já tava morto. Então, na hora que ele colocou as roupas e começou a comer as besteiras, o corpo começou a fazer, trabalhar de novo.